Oi, paixão, tudo bem com vocês? Bem, tô trazendo hoje pra vocês mais um WhatsApp imune secundário, tranquilo? Rapaziada, antes desse vídeo começar, já peço que todos vocês macetem um botão no like, fechou? Porque like não é bumbum, então você pode dar à vontade, tá ligado, rapaziada? Enfim, rapaziada, tô trazendo hoje pra vocês mais um WhatsApp imune secundário. Rapaziada, se vocês querem aprender a usar 100% da potência desse WhatsApp imune secundário, peço que vocês assistam esse vídeo até o final. Se não quiser assistir até o final, mano, pelo menos assista aí no 2x pra passar o vídeo rapidão, fechou? E também tenho uma dica aqui pra vocês, se vocês quiserem ficar 100% anti-crash, nunca mais crashar em nenhum WhatsApp imune secundário e você não tem nenhum tipo de erro de crash, mano, assiste até o final pra você não ter erro, beleza? Sem delonga, rapaziada, dessa vez aqui é o Demon Tunnel, tá ligado, rapaziada? Se eu não me engano, se eu não me engano, é o Tsu V3, é... Demon V3 é uma coisa assim que é o Tunnel que o Black Mods fez, tá ligado, rapaziada? Aqui tá a bot do WhatsApp imune secundário, fechou, rapaziada? Aqui tá o modo de história do imune, tá ligado, rapaziada? Enfim, beleza? Bora voltar aqui, ó... Se eu não me engano, é um Tsu Demon V3, só que tá com o Tunnel, tá ligado, que o Black Mods fez. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês a rajada do WhatsApp imune secundário, mas antes também peço que vocês comentem a hashtag 20k, fechou? Quem comentar a hashtag 20k eu vou até dando um coraçãozinho nos comentários, rapaziada. Bora lá, mano, eu vou rajar aqui travas oficiais, tá? O WhatsApp imune secundário, está contando reação de emoji, tá ligado? Vou rajar aqui, rapaziada, 41 contatos. Eu vou rajar aqui umas, sei lá, umas 15, 16 travas aqui, ó. 15 travas de contato, fechou, rapaziada? Rajar aqui no grupo do Travas Oficiais. E aqui em cima, mano, vocês podem vir aqui, ó, que vai mudar pra megabytes, tá ligado? Ó, pega a visão, espera aqui, ó. 1.4 megabytes, tá ligado? Então são travas oficiais. Eu não tô canete da minha casa, tô canete aqui da minha tia, tá ligado? Então, mano, tá um pouquinho lento. A rajada em cima tá rápida, tá ligado? Mas não é 100% da potência da rajada desse WhatsApp imune secundário. Secundário, fechou, tropa. Aqui, mano, na mensagem, você pode colocar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui, hashtag 19k, 5 vezes, tá ligado? Eu vou dar o boom e LG envia todas as mensagens aí de vez, tá ligado? Isso aqui são os emojis dele, tá ligado, rapaziada? Padrão mesmo, tá bem bonito, tá normal. Tá, tipo, piquei iOS. Deixa eu ver se tá que nem iOS que eu não vi, mano. Aqui, ó, tu vê aqui, ó. Tá que nem iOS, tá ligado, rapaziada? Se tivesse de Android aqui, seria amarelo a cor desse longe aqui. Se ligou? Enfim, rapaziada, bora lá. Aqui temos as privacidades. Privacidades de segurança, congelar visto por último, desativar a técnica encaminhada, modo de mostrar, modo avião, desativar o bate-papo oculto, tá ligado? Aqui, escolher o nome do WhatsApp, você pode colocar qualquer coisa, tá ligado? Vou colocar, sei lá, uma conversa muito ruim pra ideia de nome. Vou colocar, sei lá, Todd... Todd Mods, tá ligado? Só pra vocês verem que tá funcionando aqui a função. Aqui, ó, Todd Mods, apareceu ali em cima. Então, mano, você pode colocar o seu nome, o seu link, qualquer coisa que você quiser, tá ligado? Que vai combinar muito com o WhatsApp, rapaziada. Se ligou? Vou deixar aqui padrão. E você pode também, rapaziada, colocar o mesmo atributo aqui pra enter, que é aquele bagulhinho que tu vai digitar, tá ligado? Aqui tem essas funções de status, grupos de transmissão, bem padrão. Todo WhatsApp imune secundário tem, tá ligado? Configuração aqui de mídia, imagem e resolução, pra você deixar tudo no máximo, pra deixar o vídeo top, tá ligado? O vídeo, a imagem, tanto faz. Enviei status com mais de 30 segundos, fechou? Esse WhatsApp imune secundário tem funções exclusivas, tá ligado, rapaziada? Então, mano, assiste aí com nós, que é sucesso, fechou? Limpar cache, tá rapaziada? Funciona aí normalmente, tá ligado? Tirar logs também. Limpar mídia. Limpar database. Eu só uso aqui o HDB e o job, tá ligado, rapaziada? Limpar emojis usados recentemente. Temos aqui também mais configurações, ó. Temos aqui as funções de tancar. Imortal Home. Resolver. Out of Memoir. 50% anti-crash. Remover delay do WhatsApp. Imortal Home 2.0. Múltiplos contatos, sinal suportado. Anular trava de contato. Remover delay do contato. Imortal Forçador Chico. Imortal Indie Vcard. Imunizar contato. Imunizar trava de áudio. Trava de dois contatos. Efemeral. Documento. Texto, doc. TDM. Travas diversas. Trava foto. Anular tudo. Temos aqui os outros, rapaziada. Matar iOS. Crash Call. Ao ligar pra alguém, ela tomará crédito automaticamente, tá ligado? Quando for mandar mensagem desativa. Pra poder não dar nenhum tipo de erro, tá ligado? Apagar o status. Recomendo que vocês sempre usam essa função pra sair do atraso. Anular a SQL 95%. Injetar 41 contatos. Melhorar a rajada de travas. Rajar sem descer tela. Encaminhar sem abrir a conversa. Mano, muitas funções aí, beleza? Temos aqui o sempre online. Chat de parceria do carregado. Adicionar verificador nos nomes. Tá ligado? E é isso, tá rapaziada? Aqui tem a atualização. Quando você for receber a atualização desse WhatsApp imunissecundário, tá rapaziada? Tá aqui os créditos. O dono do mods é o Tsu, beleza rapaziada? E aqui os criadores é o Fael. Tá ligado? O Fael mods. Se inscreve lá no canal do Mano, tá ligado rapaziada? E o meu mano aí, black mods, beleza mano? Então é isso, rapaziada. Tá aqui os créditos, beleza rapaziada? Aqui tem backup e instalação que funciona normalmente. Personalização, configuração da tela inicial, mandar o nome das tabs. Você pode mudar esse nome aqui, que fica aqui, tá ligado? Vai pegar a visão. Aqui ó, vou circular aqui a conversa. Status e chamada. Você pode... Bora voltar lá de novo, rapaziada. Cadê? Ó, tem conferência da tela inicial aqui. Tá, beleza. Aqui tem estilo de fonte, rapaziada. Estilo de ROM, estilo de card, ícone de pesquisa, mandar a fundo na tela inicial. Mano, o WhatsApp tá totalmente aí personalizável, fechou? Separar grupo de chat, abrir atualização, ativar áudio, entrar no... Coisa. Aqui tem as suas redes especiais, que eu vou mostrar aqui pra poder finalizar o vídeo. Mostrar a Tox, que é esse Tox aqui que eu tô usando. O meu é do Xiaomi, mas esse aqui vai ficar igualzinho, tá ligado? Só você colocar com o WI, vai ficar igual. Filmes necessários totalmente gratuitos, mantém seu hype e visualização fake nos status. Beleza, rapaziada? É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado aí desse WhatsApp imune secundário. Fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo. Amo todos vocês. Fui.